E aí galera, tá gostando aí desses vídeos Xenor? Deixa o like e se inscreve. Vamos lá, vamos seguir aqui. Vamos para os elfos, tá? Então seja qual for, os elfos dão uns pontinhos, pode ser o de fogo ou pode ser os normais. Hoje está o de fogo, tá? Quando tiver o de fogo você pode fazer, você pode usar um itemzinho da quest aqui, um jarrinho de água. Você vai tirar esses fogos, tá? E levar, abençoar, sei lá, você leva até aqui o seu item. Aqui a gente vai ter Toad e Bog Frog, tá? Esse Bog Frog, vamos dar uma olhada aqui. Bog Frog, ó. Esse Bog Frog é uma criatura de uma estrela só, uma dificuldade de uma estrela, é trivial, como ele chama. Temos que matar eles de 250, tá? Rapidinho faz eles. Temos os Toads, os Toads aí são de duas estrelas. Toad, tá? São 500. É aqui. Então dê uma olhada direito aí no wiki quando você for vir aqui. Aqui você consegue fazer o Cristal Wolf, tá? E você invoca também aqui o Fire, né? Temos essas duas criaturas aqui, ó. Então, são raríssimas, né? Vamos dizer assim. Na verdade, é a dificuldade de três estrelas, mas... Como você invoca ela, são cinco. Tem um macetezinho de matar as duas ao mesmo tempo, tá? Então você transforma uma na outra. A Cristal, ela é uma montaria, você transforma uma na outra, mas tem uma macete aí, que você consegue matar as duas ao mesmo tempo. Então, pra Nub, pra Nub, pra Nub, tá? Esse... Esse Fire Start, ele dá um item interessante. Que é item de impugnimento, tá? Dá uns Tadisman, vão pagar muito caro por isso, certo? Então, como tá rápido, você pode passear aqui de qualquer jeito, por qualquer jeito. Então, tô mostrando aqui só uma rotação que você pode fazer. Você pode vir aqui por cima, matar todos esses aqui. Matar aqui. Desce. Você vem aqui, ó. Opa, desci sem querer. Você vem por aqui, ó. Mata todos, tranquilo. Aqui embaixo, você já vai ter vários, ó. Certo? Sobe por aqui. E já faz a rotação pra voltar pra parte principal, certo? Vem por aqui, ó. E mata tudo. Bom. Qual é a dica que eu dou aqui, ó. Normalmente, um dia tá pegando fogo, o outro dia tá normal, certo? Aí, quando tiver normal, você... Vão ser os elfos. Elf. Vai ser esse elf normal, o elf scout e o elf arcanista. Aqui, você vai fechar o elfo e o scout, tá? Quando tiver normal. Então, o elf o scout, 15 pontos. O elf normal, mais 15 pontos. São os dois... É, duas estrelas. Tranquilo. Aproveita o que você vê por aqui, ó. Eu vi o resp lá de cima, ó. O outer buffalo, tá? Mata o outer buffalo. O outer buffalo é de montaria. São os cinco só que precisa matar. Dá um 30 pontinhos. Então, esse é o terceiro respiro que dizem, ó. E pra você fazer rapidão, quando tiver aí gostado. Valeu. Valeu. Obrigado. Um decimino. O que é isso?